Tá mostrando ali, cortou. Esse aqui é o diodo retificador, ele esquenta pra caralho, então eu pus um cooler. O cooler vem daqui dessa derivação aqui do transformador que eu enrolei esse fio aqui pra pegar. Aí aqui é a ponte retificadora do cooler, ele roda pra esfriar esse. Eu pus um dissipador de processador de contador e pus o diodo. O diodo é esse negócio quadradão, na verdade é uma ponte de diodo, né? E aqui ó, a corrente que tá fluindo, 23.8 Ampere. E um negócio legal, como não dava o meu amperinho de som médio até 10 Ampere, eu fiz esse negócio aqui que parece uma cobrinha, tá ligado? Que se chama de shunt resistor. É um jeito de você medir corrente mais alta. Eu botei o shunt aqui, tá vendo? Ele tá aqui. E aí eu meço na escala de volt aqui do multímetro. E o multímetro tá lendo nessas duas terminações aqui e ali, ó. Aí pra cada milivolt que dá aqui, é um amper que tá fluindo ali. E aqui tá dando 23.7 milivolt. É um amper. Aí tá aí a Arapuca toda. E aí E aí E aí E aí Obrigado.